Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquele like né, eu agradeço muito Vocês gostando do vídeo e podendo ajudar, se inscreva no canal e não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Vou mostrar pra vocês aqui ó, um defeito grave, um problema aí que ocasiona aí na JCB3C Vocês estão vendo aqui ó, um lado aqui do farol aqui, tá desmontado, o outro tá aceso Beleza, por quê? Eu fui testar aqui o farol e só tava acendendo um lado, o farol baixo né Porque tem dois farols, tem o farol baixo e o alto O farol baixo não estava funcionando, o alto funcionava mas ficava trepidando, assim falhando Aí eu olhei ali nas, onde que pega os fusíveis, não era lá O problema estava aqui, estava aqui dentro Porque conforme a vibração, esse teto aqui, ele vibra muito Quem tem JCB e trabalha com JCB, sabe disso, entendeu? O que que estava ocasionando? Os fios ressecaram e pegaram fogo Não sei se desgastou né Vou mostrar pra vocês, ou é um material ruim Se tá acontecendo isso com essa JCB3C Com as outras com certeza também vai acontecer ou está acontecendo Aí você leva no eletricista, ele vai te cobrar o olho da cara Mostrando pra vocês aqui, ó, o que que tá ocasionando Olha aqui o fio, ó Todo quebradiço Ó, 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 ó O fio é muito fino pra tanta temperatura que é Que essas lâmpadas aqui são fortes, entendeu? Aqui, ó, ó, ó O que aconteceu? Esquentou muito Que deve ter derretido Aqui o que que houve, ó Os fios colaram E saiu queimando o chicote Sorte que não queimou O chicote todo lá Queimou só o chicotezinho daqui Aí eu vou ter que refazer esse chicote aqui, ó Isso aqui você leva no eletricista O cara vai te cobrar o olho da cara pra fazer isso aqui, tá? Isso aqui a gente vai providenciar aqui na empresa mesmo Vou mostrar pra vocês, ó Vocês tem que conseguir pelo menos um fio Mais grosso um pouquinho, né? De melhor qualidade Que esse aqui é a diferença, ó A diferença desse aqui pra esse Entendeu? Tem mais malha Entendeu? Tem mais malha Aí o que que vocês podem fazer também? Passar uma fita isolante aqui Ou um tubinho de plástico fininho Ou borracha Pra proteger, ó Como que ele tá desfazendo, ó Aí eu vou refazer esse chicote aqui Valeu, galera? E vou mostrar pra vocês lá Com ele funcionando Eu vou tentar abrir também esse Esse cachimbo aqui, né? Esse terminal aqui Tentar abrir ele e mostrar pra vocês Pra mim fazer a substituição dos fios Aí como que vocês fazem? Aqui eu rebentei Mas como que eu marquei? Eu marquei por cor Deixei um pedaço aqui, ó Vermelho no vermelho Tá cortado aqui, né? Preto no preto E esse queimado todo arrebentado é o azul Azul é o único que sobrou Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Mostrando pra vocês como que tá ficando com o chicote Fala aí, galera Dando continuação ao vídeo Vou ensinar vocês como Abre esse encaixe aqui rápido Nesse plug aqui rápido De três pontas Você vai olhar aqui dentro dele Quando você abrir lá Ele tem dois cortezinhos aqui dentro É uma trava que ele tem Você pega uma serrinha fina, né? Uma faquinha fina Aí você coloca ela aqui dentro assim, ó Dá uma forçada que ela vai soltar, ó Não precisa forçar muito não, ó Já pulou Isso aqui é um encaixe Onde que fica as três pontas Pra dividir direitinho Aí você vai olhar dentro Dos terminais Você vai reparar que tem uma Uma trava em cada um de plástico Só você pegar a pontinha da faca E levantar ela Levantou Você arranja um alicate de bico, né? De bico Você segura na pontinha E empurra lá pra dentro, ó Empurra uma de cada vez Olha lá Soltou, ó O que que você faz? Você tenta soltar a trava dela Entendeu? Tenta soltar onde que tá preso o fio Pra você emendar e colocar o fio novo Colocou o fio novo Você recoloca no lugar Aí você faz no outro fio E sucessivamente Tá? Pra você não perder a posição E se você puder colocar da mesma cor Que se encontra a peça aqui, ó Melhor ainda Que você não vai perder posições Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Com o chicote feito Fala aí, galera Voltando aí com o vídeo, ó Depois de feitas as substituições Eu passei um silicone Eu encaixei os fios direitinho, né? Aí passei um silicone pra Ela tem a trava Mas poder dar uma segurada Pra não ter problema, entendeu? Ter atrito um com o outro Passei um silicone Aí quando você passar É bom você deixar secar, entendeu? Mas não tem problema não Não tem Vai pegar contato um com o outro não Tá? É só mesmo pra Pra segurança mesmo, tá? Aí agora o que que eu faço? Eu vou encaixar aqui a trava Cadê a travinha? Peguei a travinha aqui, ó Eu pego a trava e encaixo ela Tá pronto o nosso Essas peças de novo, entendeu? Se já deu, conseguiu Desculpa aí pela filmagem A gente é improviso, né? A gente não tem como fazer De outro jeito Tem um pedestal A gente faz no improviso mesmo Valeu, galera? Agradeço muito a todos aí Que sempre me acompanham aí Curtam os vídeos aí Ah lá, foi Encaixou Desculpa aí pela Que é meio complicado Você com uma mão só Colocar lá Tá pronto Pronto, fiação nova Aí agora eu vou fazer Acompanhar os fios Não é difícil Não é difícil Valeu, galera? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Acompanha como O chicote já tá praticamente feito Entendeu? Aí tem aqui, ó Vermelho No vermelho Vou soltar o terminal vermelho aqui Prender 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 azul No azul No azul E preto No preto Não tem erro Aí eu vou arranjar também Uma Aqui é uma Uma capinha, né? De borracha Pra me colocar aqui Ou vou isolar Com fita isolante Faço um chicotezinho Daqui a pouquinho eu volto aí Com ele pronto Valeu, galera? Fala aí, galera Voltando com o vídeo aí Vou dar uma dica pra vocês aí Quando vocês fizerem o chicote, né? Vou fazer o chicotezinho Vão ter que botar as ponteirinhas, né? As pontinhas aqui Que encaixam os fios Vou dar uma dica pra vocês Coloque as peças antes De fechar o chicote Porque senão ela não passa aqui, ó Apertado Aqui, apertado Entendeu? Vou mostrar pra vocês Quer ver? Vocês passam os três fios Os fios que vocês vão botar São mais grossos, né? Não bota fio fininho Senão não Não suporta E vai acontecer a mesma coisa de novo Entendeu? Você passa as três pontas de fio Das mesmas cores Solta uma de cada vez Dos terminais Igual eu fiz E soltei aqui Tipo assim, ó Soltei a capinha preta Essa capinha Só você dar uma forçadinha Que ela solta Soltei um terminal Abri ele Vou Fixar o fio aqui E coloco o terminal no local Ah, soltei daqui Bota aqui O vermelho Tava aqui Depois de passar ali Eu coloco o vermelho aqui Pra soltar outra ponta Ah, nessa outra aqui Tava o azul Faça a mesma coisa Nessa outra aqui Tava o preto Faça a mesma coisa Por quê? Você solta as três pontas Depois pra você adivinhar Onde que tá as pontas Fica difícil Tem gente que não Não grava Aí dá ruim Entendeu? Só Dando uma dica pra vocês aí Valeu, galera? Vou terminar de montar o chicote aqui E eu venho aí Mostrando pra vocês Finalizando o vídeo Um abraço, hein? Fala aí, galera Vindo finalizando o vídeo aí Mostrando pra vocês, né? Foi Foi montado Olha aqui o chicote que eu fiz, né? Botei uma Botei aqui uma capinha aqui Protegendo Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Outra coisa também Vou colocar aqui Em caixa aqui E vamos ver se vai funcionar Tá? Botei da posição que era Que estava Tá? Deixa eu encaixar aqui Com a mão só Fica difícil, né? Mas a gente vai fazer O melhor possível Aí, galera Encaixei lá Supimpa Funcionando que é uma beleza Tá? Pra vocês gostando do vídeo aí Dá aquela moral Tá? É Podendo Se inscrever no canal Eu agradeço muito Você se inscrevendo Dá aquele likezinho Entendeu? Dá o joinha lá Poder compartilhar Com seus grupos de zap Facebook Instagram Eu agradeço muito Valeu, galera? Um forte abraço Aí do seu amigo Carlos Maggioli Tchau